Quem sabe tudo não fica rico? Parece loucura, mas é exatamente isso. Quando você já sabe tudo, não existe espaço para aprender. E aí você fica estagnado, parado no mesmo lugar. Você já conheceu um sabe tudo? Aquela pessoa que tem resposta para tudo e não aceita a ideia de que não sabe alguma coisa? E tudo ele diz que já sabe? Esse tipo, o sabe tudo, não fica rico. Você precisa prestar atenção para não ser um sabe tudo. E sim um aprende tudo. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor menciona aquilo que ele chama de as três palavras mais perigosas. São elas. Eu já sei. E como é que você sabe que você sabe de verdade alguma coisa? É simples. Se você a vivencia, você sabe sobre ela. Do contrário, você apenas ouviu falar. Ou leu a respeito. Mas não sabe de verdade. É provável que você ainda tenha muito a aprender em relação a dinheiro, sucesso e vida. O autor do livro conta que, em sua época de vacas magras, ele teve a sorte de receber o conselho de um amigo que era milionário. Esse amigo disse, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. O autor conta que levou essa sugestão a sério e passou de sabe tudo para aprende tudo. Daquele momento em diante, a sua vida mudou completamente. Eu sou Cíntia Brunelli e esse vídeo aqui faz parte de uma série sobre o livro Segredos da Mente Milionária, para você que quer crescer e prosperar. Então eu te convido a se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo dessa sequência, que também está fantástico. A diferença entre pessoas ricas e pobres está na humildade para aprender aquilo que não sabem. As pessoas de mentalidade pobre estão sempre tentando provar que estão certas, mesmo quando seus resultados mostram que elas não estão. Elas preferem usar a máscara de sabe tudo. E aí dizem que as coisas não estão dando certo por azar. Ou porque o universo não está ajudando, ou porque Deus não quis. E aí elas dizem que por causa disso elas estão passando perrengue. Elas arranjam essas desculpas para dizer que por causa disso elas estão passando perrengue por causa de dinheiro. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor fala uma frase. Ou você quer estar certo, ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Querer estar certo significa se manter em velhos modos de ser e pensar, sem se abrir para a possibilidade de mudar de opinião. Querer estar certo é justamente o que conduz as pessoas à situação de fracasso. Essa filosofia também se aplica à felicidade, no sentido de que ou você quer estar certo, ou você é feliz. O fato é que se você, nesse momento, não é rico ou não é feliz, não adianta dizer que você tem certeza sobre a forma como deve fazer para conseguir isso. Os seus resultados dizem o oposto. Se você fizer o que você sempre fez, você vai continuar conseguindo o que sempre conseguiu. O seu jeito você já conhece. Você sabe os resultados que você está tendo. Agora, precisa aprender novas maneiras de pensar e agir. O objetivo é acrescentar alguns arquivos mentais aos que você já possui. São novos modos de pensar que levam a novas ações e, portanto, a novos resultados. É por isso que é essencial que você continue a aprender e continue a crescer. Os físicos concordam que nada nesse mundo é estático. Tudo o que é vivo muda o tempo todo. Por exemplo, uma planta que não cresce está morrendo. Isso também vale para as pessoas e para quaisquer outros organismos vivos. Portanto, se você não cresce, você está morrendo. Existe uma frase do escritor Erich Hoffer que diz assim, Os que aprendem vão herdar a terra, enquanto os que já sabem tudo estão preparados para viver num mundo que não existe mais. Dito de outra forma, se você não estiver aprendendo continuamente, você será deixado para trás. As pessoas de mentalidade pobre dizem que não podem estudar por falta de tempo e de dinheiro. Os ricos, por outro lado, estão mais ligados na frase de Benjamin Franklin, que diz que se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Tenho certeza de que você já ouviu isso antes. Conhecimento é poder. E poder é a capacidade de agir. A única maneira que eu conheço de você possuir a riqueza que você quer é saber jogar o jogo do dinheiro dentro e fora de você. É necessário que aprenda as técnicas e estratégias para aumentar os seus rendimentos, administrar o seu dinheiro e investi-lo com eficiência. A definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Certamente você já seria rico e feliz se o que você está fazendo desse certo. Qualquer outra coisa que a sua mente invente como resposta não passa de desculpa esfarrapada. Você precisa observar o que está te impedindo de progredir e conquistar um nível de vida mais elevado. Se for preciso, deve se despedaçar e se reconstruir de uma forma que dê certo. Fazer tudo que estiver ao alcance para se tornar 10 vezes mais feliz e 100 vezes mais rico. Caso você deseje subir mais rápido, você está no lugar certo e podemos prosseguir. Sucesso é algo que se aprende. Podemos aprender a vencer em qualquer coisa. Nas aulas do treinamento Mestres do Universo, eu explico que você deve unir a lei da atração à ação. De nada adianta saber tudo de lei da atração se você não coloca a mão na massa. Não adianta ficar o dia inteiro só fazendo exercícios de visualização, de mentalização da lei da atração, porque isso não vai fazer um saco de dinheiro cair do céu na sua cabeça. Você precisa agir e você pode aprender tudo o que você quiser. Se você quer ser um jogador de golfe, você pode aprender a fazer isso. Se você quer ser um pianista, você pode aprender a tocar piano. E se você deseja ser verdadeiramente feliz, você também tem condições de aprender a ser assim. Se você quer enriquecer, também pode aprender como fazer isso. Não importa onde você está agora, o essencial é que você esteja disposto a aprender. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor menciona uma frase. Todo mestre já foi um desastre. E ele trouxe um exemplo. Ele disse que certa vez ele estava dando aula em um seminário sobre mente milionária. E aí, quando ele falou essa frase, todo mestre já foi um desastre, um esquiador olímpico se levantou e pediu a palavra. O autor do livro pensou que ele fosse discordar dessa frase. Mas não, foi o contrário. Ele contou essa história e disse que quando ele era criança, ele era o pior esquiador de todo o seu grupo de amigos. Ele era tão lerdo que às vezes nem era chamado para esquiar. Então ele decidiu frequentar as aulas de esqui e todo fim de semana ele acordava bem cedo para ir para a montanha esquiar. Em pouco tempo, ele alcançou os mesmos resultados dos seus amigos e depois os ultrapassou. Ele passou a se envolver em competições de esqui e conseguiu um técnico de alto nível. E ele disse que agora ele é um mestre no esqui, mas que quando começou ele era um desastre. E disse que todos nós podemos aprender a ser vitoriosos em qualquer coisa. Ele aprendeu a vencer nesse esporte. E agora sua próxima meta era aprender a ganhar no jogo do dinheiro. Ninguém nasce um gênio das finanças. Toda pessoa rica aprendeu a vencer no jogo do dinheiro. O seu lema deve ser, se eles podem eu também posso. Enriquecer não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. É mais do que isso. Trata-se da pessoa que você se torna. É a mentalidade para alcançar esse objetivo. Existe um segredo que pouca gente conhece. A maneira mais rápida de ficar e permanecer rico é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem sucedido. O seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz. E os seus resultados são os frutos. O livro também menciona um ditado que diz que você leva a si mesmo para todo lugar a que vai. O que significa que se você se tornar uma pessoa bem sucedida em termos de atitude mental, você será vitorioso de forma natural em tudo que fizer. Ganhará o poder da escolha. Porque vai ter a força interior e a capacidade de optar por qualquer área de trabalho, de negócio ou de investimento, sabendo que será um sucesso. Essa é a essência da mente milionária. Quando você é alguém em grau 5, obtém resultados de grau 5. Mas caso você cresça e se torne uma pessoa de grau 10, conseguirá resultados grau 10. Então preste atenção nesse alerta. Se você não fizer o trabalho interior e de alguma forma conseguir ganhar rios de dinheiro, terá sido provavelmente um golpe de sorte. E é possível que você venha a perder tudo. Por outro lado, caso você se torne uma pessoa bem sucedida por dentro e por fora, não apenas vai fazer sucesso, como vai manter esse sucesso. Vai aumentar o sucesso. E mais importante de tudo, você vai ser verdadeiramente feliz. As pessoas ricas entendem que a sequência do sucesso é ser, fazer e aí ter. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre e as que têm uma visão de classe média acreditam que a sequência do sucesso é ter, fazer e ser. Em sua maioria elas pensam o seguinte. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou poder fazer o que quiser e aí eu serei um sucesso. Os ricos seguem um pensamento diferente. Se eu me tornar uma pessoa bem sucedida, poderei fazer o que for preciso para ter o que eu quero. Incluindo rios de dinheiro. E para se tornar uma pessoa bem sucedida, você precisa estar aberto para aprender. Sempre aprender. Se você quer ser rico, não pode ser um sabe tudo. E sim um aprende tudo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu me abro para aprender sobre. E aí escreve sobre o que você está aberto a aprender. Pode ser sobre negócios, investimentos, renda extra ou algum estudo que você queira fazer. Escreve o que você se abre para aprender. No próximo vídeo dessa série eu vou explicar a estratégia para programar o subconsciente para ficar rico em pouco tempo. Então inscreva-se no canal porque eu sei que se você está aqui nesse vídeo, você tem total capacidade de conquistar seus sonhos. E para você continuar a sua jornada para ter uma vida de liberdade, eu vou deixar aqui uma playlist com os vídeos da série sobre o livro Segredos da Mente Milionária para você reprogramar o seu modelo mental para o sucesso. Até.